Eleição disputadíssima. Já saíram quatro pesquisas eleitorais sobre a disputa pelo Palácio do Planalto. E a distância que separa Dilma Rousseff e de José Serra é de apenas quatro pontos segundo um levantamento do Instituto Censos, o último que foi divulgado. O que isso significa? Só quatro pontos de vantagem para Dilma Rousseff é que a situação é praticamente de um empate entre ela e o Tucano. Desta forma, no dia 31 de outubro, no último domingo do mês, quando ocorre o segundo turno, é possível que ninguém tenha condição de prever com antecedência razoável quem é que vai ganhar o Palácio do Planalto e suceder a Lula. Poder e Política, diretamente do UOL, em Brasília.